Bom dia a todos. Bom dia a todos. Declaro, então, aberta a sessão desses trabalhos pela manhã do Seminário Internacional em homenagem ao professor Winfried Hassmann. Contamos hoje com o painel e a presença de pessoas qualificadas como a partida Marcelo Mirando Santos, que é professora da Universidade Federal de Goiás. Doutora Maria Lúcia Caram, ex-magistrada e uma figura importantíssima do direito brasileiro. Doutor Luiz Carlos Valois, juiz e também professor no Amazonas. Doutor Márcio Sotelo Felipe, ex-procurador-geral no Estado de São Paulo e uma pessoa dedicada ao estudo de direitos, principalmente na área de ética e direito e teoria geral do direito. Eu me dispenso de ler essas apresentações, porque eu gosto mais de, como eu conheço os participantes, acho que a afirmação sobre o currículo é mais importante quando se faz de uma maneira espontânea do que quando se lê o que consta no currículo látice, que é uma coisa muito informal e muito, assim, insípida. Posso dizer que esse painel é composto daqueles autores dessa coleção para entender direito, que está sendo vendida aí fora, e todos eles estão comprometidos com o direito penal democrático, o direito penal libertário, uma visão do direito completamente em desacordo com o que a mídia propugna e também buscando uma estabilização de relações sociais capazes, essas relações sociais, de estratificarem uma sociedade justa, solidária, igualitária e, principalmente, uma sociedade que não se deixe corromper por alguns ideais de salvação da pátria. Por isso, assim, eu me sinto muito feliz de estar presidindo esta sessão pela manhã e passo a palavra de imediato à professora Bartira Macedo Miranda Santos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Juarez Tavares pela generosidade do convite. O professor Juarez Tavares, que sempre procurou desenvolver essa visão crítica do direito, além de ser um referencial teórico dos mais seguros e confiáveis, ele é, acima de tudo, uma referência de vida de como devemos pautar o nosso magistério. E seu livro da coleção Para Entender Direito, ele reorganiza a teoria do delito de uma maneira genial, como é genial toda a sua produção acadêmica e científica. Quero agradecer também ao Dr. Rubens Casara pelo convite, saudar a Emerge pela realização deste evento, cumprimentar todos vocês, meus colegas de mesa, Marcelo Semer e Márcio Sotelo Felipe, que são os coordenadores da coleção Para Entender Direito. O tema que me foi atribuído é a defesa social, que também é o título do meu livro na coleção, Defesa Social e uma Visão Crítica. E eu gostaria de tratar esse tema inicialmente colocando que a defesa social é um termo equívoco. Ora, se entende como defesa social a defesa da sociedade, a proteção da sociedade contra o crime e os criminosos, mas também o termo aparece como significando a defesa do indivíduo contra a sociedade. E eu gostaria de colocar que essa primeira concepção, a defesa social como proteção da sociedade contra o crime e os criminosos, é a concepção ampla, quando se fala em defesa social, está se falando de defesa da sociedade contra o crime, contra os criminosos. A ideia de defesa social tem os seus primeiros referentes. A chamada Escola Cláudia, a ideia de Carrara se falava em defesa social, mas ela foi propriamente desenvolvida, principalmente na Escola Positiva Italiana, com os trabalhos de Lombroso, Ferro e Garofalo. A defesa social na Escola Clássica se apresenta como uma justificação do poder punitivo. Terminada a Idade Média, com a ascensão da burguesia. A burguesia necessitava de garantias contra o poder soberano. E, por isso, todos os teóricos do século XVII e do século XVIII estavam empenhados em construir um saber penal que servisse de limite ao poder punitivo. E é assim que Becaria vai dizer que o poder de punir está limitado pelo contrato social. O Estado soberano não pode ultrapassar aquele conjunto de liberdades que cada uma das pessoas abriu mão para que a convivência social seja possível. Então, o poder do Estado seria formado por essas pequenas liberdades que cada um de nós abrimos mão. E, portanto, o Estado não pode ultrapassar determinados limites porque violaria o contrato social. E é assim que ele justifica, por exemplo, se opõe à pena de morte. Porque ninguém é doido de atribuir ao Estado o poder de não tirar a nossa vida. Carrara, por sua vez, vai dizer que o poder do soberano é limitado pelo direito natural. Nós nascemos livres e temos determinados direitos que o Estado soberano deve obedecer. Então, veja que, embora a escola clássica se apresenta, ela justifica de maneiras diferentes o poder punitivo, toda a sua construção teórica é no sentido de garantir direitos aos indivíduos. Portanto, a escola clássica não aceitava a ideia de defesa social com proteção da sociedade. Francesco Carrara, no seu programa de direito criminal de 1859, ele diz expressamente eu não aceito a ideia de defesa social a não ser que por ela se entenda a defesa que a sociedade deve fazer em favor do indivíduo. Não é à toa que Carrara é considerado o príncipe dos advogados. E aqui tem uma professora da Universidade de Pisa, onde ele lecionou. E, portanto, a construção teórica a construção teórica que se faz no século XVIII, a construção teórica que se faz para se construir o direito penal e o processo penal como conjunto de regras e princípios que, regulamentando o poder punitivo, garante direitos aos indivíduos, a defesa social nessa época, nessa escola, é considerada como a defesa do indivíduo contra a sociedade. Essa construção vai sofrer uma grande transformação, a ideia de defesa social vai sofrer essa grande transformação com a Escola Positiva Italiana, que a partir do trabalho de Lombroso, O Homem Delinquente, que foi publicado um século, praticamente um século após o livro de Beccaria, com a teoria do criminoso nato, vai colocar novos problemas para o direito penal. Olha, se o homem não é livre, mas ele está determinado ao crime por uma força que ele não pode controlar, alguns indivíduos já nascem criminosos e, portanto, são impulsionados ao crime, nega-se o livre-arbítrio e põe-se um problema da responsabilidade penal. E esse problema vem acompanhado da seguinte pergunta. como defender a sociedade contra esse indivíduo perigoso, contra esse indivíduo criminoso? E aí isso vai gerar muitos problemas no direito penal e essa é a construção teórica que se faz no século XIX com a Escola Positiva Italiana, que inclusive vai provocar uma medicalização do direito penal, porque, afinal de contas, se o criminoso é um sujeito defeituoso, biologicamente defeituoso, é preciso, então, para proteger a sociedade, identificar esses indivíduos, daí as inúmeras classificações dos criminosos, cada um... Há um grande interesse pela medicina legal. E aí, então, toda essa construção passa a girar em torno do indivíduo criminoso. Desloca-se os próprios estudos do fato para a pessoa, para o indivíduo considerado criminoso, considerado perigoso. E, até hoje, a ciência penal, ela transita entre o direito penal do fato, inaugurado pela Escola Clássica, o direito penal da conduta, da culpa, e o direito penal do autor, um direito penal que gira em torno da periculosidade, do perigo que o indivíduo representa na sociedade. Nessa construção teórica, já não importa o fato em si, porque o fato não é nada mais do que um sintoma de uma personalidade perigosa. E é essa personalidade perigosa que os teóricos da Escola Positiva Italiana vão procurar, então, de alguma forma, neutralizar. E nessa preocupação, e é nesse período que são criadas as medidas de segurança. Então, vejo que o direito penal, ele se desprende do fato para punir pessoas, para punir personalidades. E, portanto, é um direito penal muito perigoso, e o desdobramento dessas ideias culminaram no nazismo e no fascismo e na morte de milhões de pessoas. Então, colocada a questão da defesa social enquanto proteção da sociedade, defesa social é a proteção da sociedade contra o indivíduo. Essa é a acepção que ganhou força e foi a concepção de defesa social que entrou na nossa legislação. As ideias de defesa social chegaram no Brasil no ano de 1884, por meio das Faculdades de Direito de Recife e São Paulo. E essas ideias não foram adotadas no nosso Código Penal de 1890, daí esse código ser considerado o pior de todos os códigos conhecidos, um código impossível, um código que não defendia a sociedade. Apesar de seus defeitos técnicos, as críticas foram exageradas exatamente porque o código era um código liberal, enquanto a academia já divulgava as ideias de defesa social, a antropologia criminal, toda a construção teórica que se fez a partir de Lombroso. As ideias de defesa social entraram na legislação penal brasileira em 1940, em 1941, com o nosso atual Código Penal, embora reformado, e o Código de Processo Penal. Se pegarem a exposição de motivos do Código de Processo Penal, vai estar lá claramente todo um discurso que justifica a supremacia da sociedade em detrimento do indivíduo. Não é possível que o indivíduo tenha mais direitos do que a sociedade. Então, esse código, que foi chamado Código Rocco, Arthur Rocco, que foi ministro da Justiça de Mussolini, todo essa... O nosso código foi uma cópia do Código Italiano publicado em 1930, na Itália, em 1935, na Itália, e que foi... serviu de base para o nosso Código Penal. E essas ideias de defesa social entraram de tal forma no senso comum teórico dos juristas e da população em geral que tem sido muito difícil expurgar essas ideias do nosso sistema penal. Até hoje, nós convivemos com essas ideias do nosso sistema punitivo, por mais absurdo que isso pareça. Por mais que nós pensemos que os trabalhos de Lombroso que são... Nós, muitas vezes, temos uma visão meio... uma visão caracterizada de Lombroso, essas ideias constituem o senso comum teórico que ainda vigora o nosso país. E, chegando aqui, o Rubens Casares. O Rubens Casares é um dos poucos processualistas penais no Brasil que ultrapassou a ideologia da defesa social, constrói uma teoria de processo penal de forma... de uma forma democrática como o processo penal deve ser. É um dos poucos que já superaram essa ideia de defesa social. E, para mostrar para vocês o tanto que a defesa social constitui o senso comum teórico, e para que cada um possa fazer esse exame no sentido de em que grau vocês estão em relação às ideologias de defesa social, eu vou colocar aqui os seis princípios da ideologia da defesa social colocados por Alessandro Baratta em seu livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ele resume a ideologia da defesa social em seis princípios. Então, à medida que vocês concordam com esses princípios, vocês vão poder constatar que vocês estão, digamos, alinhados com essa ideologia da defesa social. E poderão constatar o tanto que essas ideias estão presentes ainda no nosso país, na nossa sociedade. São seis princípios. O primeiro deles é o princípio da legitimidade. Significa a ideia de que o Estado, como expressão da sociedade, está legitimado para defender a sociedade. Qualquer livro de direito penal, qualquer livro de processo penal, vocês vão encontrar lá que o Estado tem o direito de punir, e os punientes. Então, essa é uma construção teórica que se opõe a uma construção teórica crítica que não reconhece de pronto, de antemão, esse direito do Estado de punir. Na verdade, o que existe é o poder punitivo. E o poder é bem diferente de direito. Outro princípio é o princípio do bem e do mal. Significa a ideia de que o delito é um dano para a sociedade e, como é um elemento negativo e disfuncional, a sociedade constituída é o bem e os criminosos representam o mal. Essa ideia também está muito do bem e do mal, está muito presente. O princípio da culpabilidade. O delito é a expressão de uma atitude interior reprovável porque é contrária aos valores e às normas presentes na sociedade. O princípio da finalidade ou da prevenção, segundo o qual a pena não tem somente a função de retribuir, mas de prevenir o crime. Que a pena tem a função de ressocializar o delinquente. O princípio da igualdade. A ideia de que a lei penal é igual para todos. A reação penal se aplica de modo igual a todos os autores dos delitos. E, por fim, o princípio do interesse social ou do delito natural. A ideia de que os interesses protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. Então, por esses princípios, o Alessandro Barata sintetiza a ideologia da defesa social. E vocês poderiam constar que ela está muito presente na nossa sociedade. Eu não faria aqui a refutação dessas ideologias. Alessandro Barata, no seu livro, o livro é justamente fazendo a refutação dessas teorias. E ele faz todo um apanhado das teorias sociológicas e demonstra o tanto que o direito penal está atrasado em relação à criminologia e às teorias sociais. Há um verdadeiro abismo entre o conhecimento jurídico e o conhecimento produzido na criminologia, principalmente na criminologia crítica e nas ciências sociais. Esse abismo, segundo Alessandro Barata, não pode ser vencido por meio do direito penal. Porque nós, juristas, não temos referencial teórico para compreender o fenômeno criminal e também para dialogar com essas teorias. Então, exatamente por falta de referencial teórico nosso, existe um verdadeiro abismo entre o que se produz no direito e o que se produz na criminologia. Diria também que existe um verdadeiro abismo entre o nosso conhecimento jurídico e o conhecimento que se está produzindo no âmbito de outras ciências referentes à questão da segurança pública. O próprio conceito de segurança pública é um conceito problemático, porque segurança pública é manutenção da ordem. Que ordem? Bom, mas esse é um... Atualmente, o Ministério da Justiça está empenhado na elaboração de um pacto para redução dos homicídios. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública está, digamos, auxiliando na elaboração desse pacto. E eu tenho acompanhado os eventos e as pesquisas na área da segurança pública e posso assegurar que realmente existe um verdadeiro abismo teórico entre o conhecimento jurídico e o conhecimento do crime quanto realidade. E, para simplificar a minha fala, eu passarei a tratar de uma questão bastante concreta no nosso sistema de justiça criminal, que são os cadáveres. E eu farei isso pegando o livro do Zaffaroni, A Questão Criminal, onde ele coloca que é que precisamos ouvir os cadáveres, que, afinal de contas, os cadáveres falam muitas coisas, inclusive falam que estão mortos. Essa é a principal fala dos cadáveres, nos dizer que estão mortos. E nós devemos nos preocupar em que medida nós compartilhamos de teorias e ideias que são ideias justificadoras de cadáveres. E o discurso de defesa social nada mais é do que um discurso produtor, um discurso que justifica massacres. Então, é um discurso que produz cadáveres, produz mortos. Então, nós não podemos deixar de esquecer os milhões de mortos que foram... os milhões de mortos, milhões de cadáveres produzidos no século passado, com o direito penal ou apesar do direito penal, porque muitas vezes se aplica a pena de morte, mas também se aplica à morte sem pena. E esses cadáveres, esses discursos justificadores desses cadáveres, esses discursos justificadores de massacres ou discursos justificadores de preparatórios de massacres, eles têm um forte assento no conhecimento produzido no âmbito penal. Então, nós temos que fazer o nosso exame de consciência. O nosso passado, ele não é assim tão glorioso, porque os nossos colegas justificaram o injustificável e, ainda hoje, esses discursos são reproduzidos. Então, existe uma tecnologia discursiva desde a Idade Média, e o Zaffaroni coloca essa tecnologia do discurso punitivista desde a Idade Média, e ele se reproduz até hoje. Por isso que ele diz, o Zaffaroni diz que a Idade Média não terminou. Esse discurso punitivista, ele consiste em, primeiro, se eleger uma emergência. Se elege-se uma emergência. Depois, é preciso eliminar essa emergência e, com isso, se justifica o massacre. Então, desde a Inquisição, diz Zaffaroni, desde a Inquisição até hoje, os discursos foram se sucedendo. Muda-se o conteúdo do discurso, mas a estrutura discursiva, ela permanece. Então, o poder punitivo não vai poder dizer que nós estamos matando pessoas, seres humanos. Mas o discurso diz que estão se eliminando os criminosos, os baderneiros. Todos aqueles que, em determinado momento, em momento histórico, são considerados inimigos. E os inimigos mudam de tempos em tempos. A estrutura de eliminação, a estrutura discursiva de eliminação desses indivíduos permanece o mesmo. Então, a estrutura do discurso permanece. O que muda é o seu conteúdo. E, só para demonstrar como que foi possível, no Estado, no Estado moderno, produzir tantas mortes, afinal de contas, como nós podemos entender que o Estado está legitimado a defender determinada, uma parcela da sociedade? Porque, veja bem, se eu falo defesa social, é preciso proteger a sociedade contra o crime, contra os criminosos. Então, essa ideia já traz em si uma ideia de guerra. Já coloca em oposição, em sentido oposto, uma parte da sociedade que deve ser protegida em detrimento da outra. E como que, então, podemos entender que o Estado está legitimado a defender uma parte da sociedade em detrimento de outra? Como entender que o Estado, ele produz cadáveres? Então, essa produção de cadáveres, ela só é possível por meio de um discurso. E nós estamos, de tal forma, digamos, embriagados nesse discurso, que nós não reagemos com a devida indignação a tantas mortes que são produzidas em nome da defesa social, em nome dessa guerra, guerra ao crime, guerra às drogas. Então, veja bem, o soberano tinha o poder de matar. O que significa dizer que o soberano tem o direito de vida e de morte? Significa que ele tem o poder de matar. O soberano não pode gerar uma vida. Portanto, o poder de vida e de morte se resolve pelo lado da morte. É porque o soberano pode matar e ele, eventualmente, pode deixar viver. Portanto, Michel Foucault traduz esse poder no poder de fazer morrer e deixar viver. No século XIX, com a mudança do Estado, a criação do Estado, que agora já tem a função de defender a sociedade, proteger os indivíduos, a preocupação com a vida, com a saúde, o Estado de bem-estar social. Então, Foucault coloca como esse Estado de bem-estar social, que tem exatamente a função de proteger a vida, como esse Estado pode matar, exercer o poder de matar. E aí, então, Foucault explica que, a partir do momento em que o Estado passou a se preocupar com a vida, foi exatamente o momento em que ele mais produziu cadáveres. Porque essa proteção com a vida traz em si uma preocupação e, no final do século XIX, vai ter um elemento a mais aí, que é o racismo. O racismo se torna edêmico no século XIX, o racismo de Estado, e o racismo vai exatamente fazer uma divisão entre quem deve morrer. E aí, Foucault explica o seguinte. A relação guerreira, a guerra significa eliminação do indivíduo. Se eu estou numa guerra, eu preciso eliminar o indivíduo, eliminar o inimigo, eliminar o outro para que eu ganhe. Então, a guerra das raças vai exatamente produzir essa tecnologia, porque, afinal de contas, matar a raça ruim significa que a minha raça vai crescer. Então, para uma sociedade melhor, biologicamente melhor, é preciso que se elimine os indivíduos indesejáveis, os inferiores. E, portanto, esse exercício de poder, Foucault sintetiza numa frase que é o poder do Estado passa a ser o poder de fazer viver e deixar morrer. O Estado tem a obrigação, a função de promover a vida. Promover a vida. E como que ele exerce o poder de morte? Deixando morrer. E é isso que nós, de alguma forma, estamos legitimando cada vez que o Estado produz cadáveres, como foi, por exemplo, o caso da chacina do Cabula, acontecido em Salvador, em fevereiro de 2015. Em julho, já saiu uma sentença absolutória, todos os policiais foram absolvidos. O governador, de imediato, foi à televisão dizer que aqueles policiais estavam defendendo a sociedade, e, com isso, se justifica os mortos. Então, daí, a defesa social é, em si, um discurso justificador de massacres. e era isso que eu gostaria de trazer para vocês, chamar a atenção para esse aspecto. Muito obrigada. A senhora Bartira fez uma análise muito perfeita da questão da identificação da responsabilidade individual, que transfere exatamente toda a problemática das deficiências das relações sociais do próprio Estado como uma irresponsabilidade exclusiva da pessoa, que se concretiza no século XIX. Isso é muito importante para mostrar que, efetivamente, esta ideia de segurança pública é uma ideia muito falaciosa e que, infelizmente, está graçando por todos os cantos no Brasil e que deve ser combatida por uma academia consciente, libertária e democrática. Eu passo a palavra, de imediato, ao professor Dr. Luiz Carlos Honório de Valois Coelho para a sua intervenção, execução penal e direitos fundamentais, e solicito ao professor Valois para manter-se dentro do horário, porque há um detalhe só, é que a professora Gaitana, que vai proferir a conferência às 10 horas, ela tem que viajar ainda hoje para a Itália. Então, consequentemente, se nós atrasarmos tudo aqui, vai ser um problema sério para articularmos essa viagem da professora italiana que não pode perder o avião. Então, justamente por isso que eu encareço o professor Valois que se mantenha no horário fixado no máximo 20 minutos para a sua exposição. com a palavra, então, Dr. Luiz Carlos Honório de Valois Coelho, que hoje é doutorando na Universidade de São Paulo e mestre em Direito Penal e uma das pessoas mais importantes no cenário do Direito Penal e do processo penal brasileiro, e também no campo da criminologia. Seu livro, Execução Penal e Direitos Fundamentais, é fundamental para a compreensão de toda a problemática da execução penal no Brasil. Com a palavra, Dr. Luiz Carlos Aló. Muito obrigado. Bem, com essa apresentação do professor Juarez, já ganhei o dia, posso ir embora? Não preciso falar mais nada. Bem, bom dia. Quero dizer que eu estou meio tenso, porque eu estou na mesa com Juarez Tavares em Maria Lúcia Caran, em Márcio Sotella e Martira, que são professores que... principalmente Juarez e Maria Lúcia Caran, que têm uma formação muito grande no meu... uma influência muito grande na minha formação, e não tem como eu... já assisti demais os dois falando sentado aí, e hoje estou aqui do lado. Quero dizer para o professor Juarez, se ele me desse o cartão vermelho eu vou parar na hora. Eu tenho dois amigos aqui, o Marcelo Semer e o Rubens Casaro, os juízes de Direito, mas eu quero homenagear a plateia, pelo Echner e pela Márcia, dois amigos meus que estão ali, que são advogados, que trabalham na execução penal. porque é muito difícil um advogado trabalhar na execução penal. Normalmente o cara quando é condenado já acabou o dinheiro dele, então o advogado deixa para a Defensoria Pública e ele é abandonado, como é abandonado pelo Estado, ele é abandonado pelo advogado na maioria das vezes. Então são dois advogados guerreiros, porque todo advogado que trabalha na execução penal é um advogado guerreiro. Juiz, então, complicado. O juiz da execução penal é um juiz estranho. Ninguém entende esse juiz da execução penal. Um juiz que solta? O juiz é esse. O juiz, para todo mundo, é o juiz que prende, é o que querem que o juiz prenda, prenda, prenda. É o juiz ídolo, o juiz famoso, o juiz importante, é aquele juiz que prende. Inclusive eu não sei se já falaram, mas se não falaram, eu tenho falado, triste de uma sociedade que tem um juiz criminal como ídolo. Que além de ficar famoso porque prende pessoas, ele ainda fica famoso por causa da fama de quem ele prende. Ele é usurpador de fama. Mas o juiz, o juiz de execução penal, ele não é entendido nem pelos outros juízes. que aceitam, adotam esse discurso de segurança pública como se eles mesmos fossem polícia. Juiz hoje é como se fosse polícia, não tem mais diferença. A diferença é o salário, que é muito bom. Inclusive, eu estou falando na escola da magistratura, mas as pessoas, quando eu falo na escola da magistratura, quando falo no tribunal, quando falo no judiciário, falam do legislativo. Quando vão lá para o legislativo, falam do judiciário. Quando vão para o executivo, falam de outro poder. Quer dizer, a gente nunca fala da gente mesmo, porque é melhor que fique do jeito que está. Aliás, o salário é ótimo mesmo. Tem auxílio moradia, tem auxílio paletó, tem auxílio... Então, vamos falar da magistratura. Estamos na escola da magistratura, não vamos falar da magistratura. A magistratura está muito bem. Não é por intermédio da magistratura que a gente vai mudar essa situação. A magistratura está ótima. Então, não fique esperando vir à escola da magistratura e encontrar uma solução para esse estado de coisas. Nem na academia. Academia, pessoal, como o professor Jorge Tavares falou, eu estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo. O professor doutor tem uma vaga no estacionamento. O professor livre docente tem uma outra vaga. O professor titular tem uma outra vaga. Um está estacionando em cima do outro. E não pode estacionar na vaga igualzinho no tribunal. Igualzinho no tribunal. Não tem diferença nenhuma de um tribunal. Agora inventaram uma defesa de tese com TOG, inclusive. Algum complexo. Então, essa estrutura que forma a subjetividade do juiz, forma a subjetividade do professor, forma a subjetividade de todo mundo que está nessa neurose de poder, nessa situação confortável. Essa estrutura é para não mudar. Então, não é daqui que vocês vão encontrar mudança. Não é aqui que vocês vão encontrar nenhum caminho. Não é mesmo. É da rua. É de vocês. É de movimentos sociais. É de quem está querendo fazer alguma mudança realmente. O meu tema é execução penal e direitos fundamentais. É quase assim física quântica e astrologia. Porque execução penal e direitos fundamentais é complicado. Inclusive, o juiz da execução penal, que foi criado nessa época de defesa social, Bartira, criado para defender os direitos do preso, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Aliás, na prática, ele é o contrário. Porque, preste a minha atenção, se o cidadão tem um tempo para progredir de regime e tem a certidão de comportamento, que dizem que é requisito subjetivo, mas é um requisito objetivo, porque se a certidão está lá, não tem nada de subjetivo nesse requisito. É um requisito objetivo. Uma certidão e o tempo. Para quê que precisa do juiz? Para atrapalhar a vida do cara. Só se for para isso. Porque se ele tem o tempo e tem a certidão, para quê que precisa do juizado dar vista para o MP, pede mais não sei o quê, para atrapalhar a vida do cara, para ele ficar mais tempo preso. Para isso que serve o juiz da execução. Para deixar o cara preso mais tempo. Porque senão não precisava de juiz. Para quê ser juiz? E aí eu fico lá. Eu tenho que falar isso, porque senão eu fico louco. Como a maioria dos colegas. Isso aí chama o direito do cara de benefício. Aí o cara já está lá para atrapalhar a vida do cara. O cara ainda chama o direito do cara de benefício. Ah, eu não vou conceder essa benesse. Eu não vou conceder esse benefício. Benefício é uma coisa que eu dou porque eu quero, se eu quiser, um prêmio. Não é prêmio, aquilo é direito. Mas ninguém vê aqueles rapazes lá como cidadão de direitos. É um bom objeto. E a academia também tem função nisso. Na minha defesa de mestrado, os professores chegaram rindo. Estavam rindo. Estavam conversando sobre um professor, um outro professor de outra faculdade, obviamente, que tinha escrito o manual. Tinha escrito o manual. Você viu o manual do professor? A academia da testa manual. Ela lê, mas ela não gosta de dizer que lê. Chegaram para mim e disseram, olha, Valor, o seu trabalho está bom, mas você adjetiva muito. Você adjetiva muito, você coloca muito sentimento. Isso é ciência. E como eu também não acredito na academia, inclusive eu fui fazer mestrado e doutorado, vocês podem perguntar, mas não acredita por que ele foi fazer mestrado e doutorado? Porque senão ia dizer que eu estou falando isso aqui porque eu não estudei. Está vendo? Não estudou, está falando esse negócio aí. Então, eu fui estudar para poder falar a mesma coisa que eu já falava antes, porque eu era juiz da execução penal e eu estou vendo gente morrendo. E aí eu falei assim, olha, professor, tudo bem. Agora, para eu falar que a prisão não cumpre esses requisitos legais, que a prisão está em desacordo com o que a Constituição fala, isso aí até esse manual que vocês estavam rindo aí fala. Para eu falar de prisão, eu tenho que falar que ela mata, que ela tortura, que ela tem rato, que ela tem barata, que ela tem esgoto, que ela fede, que tem gente morrendo, doente, apodrecendo. Assim que eu posso falar de prisão? Só assim que eu posso falar de prisão? Eu posso falar de prisão de outro jeito. Se eu falar de outro jeito, eu estou legitimando. Aliás, só que a gente está aqui no ar-condicionado, nessas oportunidades confortáveis, a gente já está legitimando a prisão. Porque a gente que está falando de prisão, não são eles que estão presos. A gente fala aqui de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, muito bonito. Cadê o preso? Cadê o cara que está morrendo, o cara que está doente? O juiz da execução penal não dá a sua permissão de saída porque ele é perigoso. Todos somos lombrosianos. Eu tenho falado, eu tenho falado, isso o Hasselmann fala, estava falando para a professora Maria Lúcia Caran, que eu estava lendo o Hasselmann aqui, porque nós estamos em um seminário de Hasselmann, e ele fala isso, eu falo de uma outra forma, e fala muito mais bonito, mais eruditamente do que eu, de qualquer forma, ele fala isso. Em outras palavras, mas eu vou falar do jeito que eu falo. Pessoal, nós temos uma lei de execução penal. Se você pegar qualquer edição, de qualquer editora, todas as páginas dessa lei de execução penal, em qualquer página dessa lei de execução penal, tem pelo menos um artigo que não é cumprido, que não existe, ninguém cumpre. qualquer lei, qualquer lei de execução penal. E aí eu digo que se a prisão que está na lei é uma e a da realidade é outra, toda prisão no Brasil é ilegal. Toda prisão no Brasil é ilegal. Hasselmann fala com outras palavras que o direito penal se resumiu só em encarcerar, só em prender, quando o direito penal é muito mais do que isso, são normas processuais, normas de execução penal, e que isso causa um déficit de legalidade, que é o que eu digo, que esse fato da prisão ser ilegal e o fato de nós encarcerarmos de forma ilegal, e o juiz sabe que a prisão que ele está colocando não é a prisão que ele diz que está colocando. Esse déficit de legalidade, essa ilegalidade do judiciário, do Estado, faz com que nós façamos o que queremos. Hoje o juiz faz o que quer. Por que o juiz fez aquilo, o juiz fez aquilo outro? Por que o juiz fez isso? Toda teoria, toda dogmática criticando o judiciário, criticando isso, mas pode fazer o que quer, porque se a gente pode colocar o cidadão nessa prisão que está aí? O juiz sabe que ele está dizendo que ele está colocando em uma prisão, às vezes ele fala em ressocialização, fala em qualquer princípio lá, mas ele sabe que é a prisão esgoto, a prisão buraco que ele está colocando o condenado. Então, se ele pode isso, ele pode tudo. Ele pode tudo. Não adianta ficar discutindo dólar eventual, culpa consciente, teoria da imputação, objetivo. Não adianta ficar discutindo isso, o cara está no buraco. O cara está na sujeira. Isso não vai tirar ele do buraco. Aliás, o juiz nem leu isso. O juiz leu o manual para passar no concurso. Depois assiste o Jornal Nacional, novela, lê a revista Veja. Pronto. E não é só o juiz, não. A professora Maria Lúcia Cana vai falar de droga. Eu fui num congresso na Guatemala que discutia a política de drogas da OEA, a OEA discutia a política de drogas, que, na verdade, não sei se ela tem nem liberdade para discutir alguma coisa, se ela pode discutir alguma coisa. Isso aqui nós encontramos... Eu estava com o doutor Tojo, um juiz do júri de Campinas, a gente estava pela AJD, Associação Juízo para a Democracia, no meio dos movimentos sociais. Encontramos os diplomatas brasileiros chegando, todo bonito, todo empacotado lá, aquela comitiva. E aí uma moça dos movimentos sociais chamou uma diplomata lá, que era responsável do Itamaraty sobre a questão de drogas, e disse para a doutora, o doutor Lúcia Cana falou que me apresentou isso aqui, ele está fazendo um doutorado, a pesquisa dele diz que quem decide quem é traficante ou usuário é a polícia, não é o juiz. Ela é? Não é o juiz, não? Simplesmente ela não sabe, ela é diplomata, ela está lá no mundo dos diplomatas, eu não sei como é o mundo dos diplomatas, eu só sei como é o mundo dos juízes, mas também não é o mundo da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa separação de mundos, porque, como disse a Bartira, a gente está matando. Estamos matando pessoas. Benefício, remissão. Você vê remissão. O cara não trabalha, o cara não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada na penitenciária. Aí, se um juiz disser que ele tem direito ao trabalho e tem direito à remissão, ele está concedendo remissão ficta. Que nome bonito. Ficta, para não dar o direito. Para não dar direito, o judiciário é ótimo para criar nome. Para não dar direito, a doutrina dogmática é ótima para criar tese. Remissão ficta. E aí, o auxílio moradia do juiz é ficto? Devia ser. Ele tem casa. Mas ninguém fala que o auxílio moradia do juiz é auxílio ficto. Não, vai falar. Vai querer fazer exame quirinológico no juiz? Vai preso. Mas para não dar. Aí, a progressão. O cara cumpre a pena inteira preso do provisório, quer progredir para o regime aberto, porque ele já tem o tempo. Não, essa é a progressão. Persaltam. O que é isso, gente? O que é isso? É um absurdo que a gente cria... Do nada. Por que a gente cria tudo isso? Porque a prisão é do jeito que ela é. Se a prisão é do jeito que ela é, eu posso tudo. Eu posso tudo. Hasselmann disse isso em outras palavras, obviamente. Mas disse. Quer dizer, coisas que parecem bonitas. O judiciário nem gosta de parecer. Inclusive, toda essa teoria, essas teorias da ressocialização, tudo é para o juiz dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e nunca ir na penitenciária ver como é que funciona a ressocialização. E ele dorme tranquilo. Execução penal provisória. Pessoal, vejam que é um absurdo. Para mim, o judiciário cada vez fica mais neurótico. Execução penal provisória. O cara foi condenado, mas recorreu. Recorreu. Então, ele ainda está preso por razão da necessidade, da medida cautelar que é a prisão dele. Uma prisão de natureza cautelar. Ainda está amparada pela presunção de inocência. Aí o judiciário, que deixou o cara 3, 4, 5 anos preso provisoriamente, vamos resguardar o direito desse cidadão. Vamos dar progressão de regime para o semiaberto. Agora me diz, olha a neurose. O cara está preso em razão de uma necessidade, porque é uma prisão cautelar. Quer dizer, ou é a ordem pública, ou é a instrução criminal, ou é a garantia da lei. Agora ele pode sair para trabalhar, pode sair para estudar, pode ter visita à família, sair temporário, porque ele está no semiaberto. Olha a neurose. Quer dizer, eu não dou o direito do cara recorrer em liberdade, mas deixo ele cumprir a pena dele saindo para visitar a família. O que é isso? Quer dizer, porque se ele não pode ser solto porque ele está preso em razão da necessidade do processo, como é que ele pode sair para trabalhar, sair para estudar? Quer dizer, o judiciário não consegue soltar a gente. Não consegue. O judiciário não consegue despedir uma varal de soltura. Olha a dificuldade que o juiz tem em despedir uma varal de soltura. Ele tem que fundamentar e fundamentar e fundamentar. Vocês podem olhar qualquer decisão de soltura que é bem maior do que uma decisão para mandar prender. O juiz tem medo. O juiz tem medo. O juiz está acuado. O judiciário está acuado. E prefere ficar acuado e fazer tudo o que estão mandando. Por quê? Porque ganha bem. É elite. A forma como ele é selecionado, a forma como ele é construído é para ser dessa forma mesmo. E o juiz da execução? Que ninguém entende. Eu conto uma história que parece piada. Eu sempre conto. Meus amigos já ouviram. Parece piada, mas não é piada. O juiz chega no aniversário de criança. Aí chama-se... Doutor Valois, vem aqui conhecer o Juquinha. Juquinha, esse aqui é o doutor Valois. O seu juquinha é o aniversariante do doutor Valois. Olha, Juquinha. Valois é juiz, hein? Cuidado, ele pode prender, Juquinha. É o palhaço para animar a festa e o juiz para assustar a festa. Agora cinco minutos. E aí o juiz vai formando essa subjetividade. É assim que ele se forma. É isso que querem dele. Todo juiz tem um moro dentro de si. E o juiz da execução é incompreendido. Então, quando você coloca um juiz desse, como ele é formado pela estrutura institucional, pela estrutura da sociedade, como ele é formado durante toda a vida dele, coloca ele no lugar de juiz da execução penal. Um juiz que era para garantir direitos, que era para resguardar a última esperança daquele cara que está no buraco, que está no fundo do pavilhão lá. É o juiz da execução. Se coloca esse juiz também com a mentalidade encarceradora, aí, visto a MP, mais certidão, certidão disso. Agora a certidão está desatualizada. Outra certidão... É assim. Quer dizer... Eu não sei qual é o prazer que esse pessoal encontra de prender as pessoas. Eu ainda estou tentando... Eu sei que a caneta é um instrumento bem sugestivo, mas existe algum prazer nesse encarceramento. E eu tento imaginar, eu tento pensar... Eu já fui em Foucault, já fui na escola de Frankfurt, da onde é a origem de Hasselman, que eles têm a solução, a ideia mais próxima do que eu penso. A gente vive numa sociedade baseada na troca. Uma sociedade baseada no ganho e na perda. Então, alguém tem que sair perdendo sempre. Sempre alguém tem que sair perdendo. Isso é Adorno e Horkheimer que falam. Sempre alguém tem que sair perdendo. E aquele cara que não tem nada, que furtou um celular... Inclusive, se for iPhone, a crime é de onde? Tem que perder alguma coisa. Tem que perder. E essa sensação, essa necessidade que a gente tem de que alguém tem que perder alguma coisa faz parte dessa estrutura de troca em que vivemos. Eu tentei fazer um resumão, um resumão do que eu tenho dito, que eu disse nesse livro, que também é um resumão, de que o judiciário perdeu a capacidade de se comunicar. Nem quer se comunicar. Não sei se ele perdeu a capacidade ou se ele mesmo não quer se comunicar. Os discursos das sentenças, os discursos dos juízes são um discurso totalmente desconexo da realidade, da população, para onde esse discurso é dirigido. Então, além de um déficit de legalidade, a gente tem um déficit de comunicação. Porque, tudo bem, talvez tenha mais comunicação em um sistema que é assumidamente autoritário, assumidamente é antidemocrático, porque eu estou dizendo que eu sou antidemocrático, porque eu estou dizendo que eu quero punir sem nenhuma razão, porque eu estou dizendo que eu quero me vingar. Talvez eu tenha mais comunicação em um sistema desse do que em um sistema de democracia falsificada, de instituições falsificadas, de pessoas que são a própria falsificação do que ela diz que é. Terno e gravata já é um negócio, sair de casa de terno e gravata já é meio simbólico. É um símbolo. A gente precisa ter esse espaço. Olha como é que é a palestra. Olha como é que é o debate. Só eu falo. Só eu falo. Só a gente tem falado. E a sociedade tem aceitado. Não tem nenhuma ciência aqui, pessoal. Nenhuma ciência aqui. Enquanto a gente estiver encarcerando, matando, torturando, e falando de uma forma bonita, sadia, bem asséptica, nessas mesas aqui, eu não acredito que seja uma ciência, pelo menos para o bem da sociedade. Muito obrigado. Bem, magnífica exposição do Dr. Luiz Carlos Valois. Mostra realmente que conhece e tem sensibilidade aguda para esse problema da execução penal. e lembro-me aqui, exatamente, quando falou no início da sua palestra, de uma figura exponencial de um juiz que tudo pode, aquele juiz Dredd, o juiz que ia para as ruas, armado até os dentes e dizia assim, eu sou o juiz, te executo na hora, e assim que os juízes desejariam sempre fazer. Claro, executar logo a sentença, e aí dá sequência a todos os seus recalques. Só o Rubens Casaro, com o seu conhecimento de psicanálise, poderia explicar por que as pessoas têm esse prazer imenso de encarceramento. Se for um público. Se for um público. Exatamente. Bom, eu vou convidar para a mesa o ministro Sebastião Reis, que está aqui presente, nos dá a honra de participar também desse seminário. Estamos aqui com pessoas ilustres frequentando o seminário, o doutor Lúbis Gazar, o desembargador Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que é uma coisa muito salutar, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo a minha perspectiva, é o pior do país. Mas, de qualquer maneira, o doutor Marcelo Semer é o melhor juiz que eu conheço. Então, vejam que o contraste é muito grande. E também a presença do meu ex-orientando e notável promotor de justiça, Tiago Joffler, ele não gosta dessas referências, mas eu tenho que fazer as referências. E ele escreveu uma tese de doutorado sobre crimes de perigo abstrato, que é a melhor tese de doutorado que eu examinei na minha vida inteira. eu tenho 40 anos de exercício de magistério. Então, parabéns, doutor Tiago Joffler. E examinei 114 teses de doutorado. Então, alguma coisa pode significar essa afirmação sobre Tiago Joffler. O Maurício Dito está frequente ali. Com a palavra, então, o nosso eminente procurador-geral, sempre presente, doutor Márcio Sotelo Filipe, que vai falar sobre ética, moral e direito. Bom dia. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Muito me honra. Agradecer o professor Juarez Tavares, nosso mestre, doutor Rubens Casara, a Emerge, que cede essas sete suas instalações para esse evento. É sempre difícil falar depois do Valois, porque ele fala com muito espírito, com muito sentimento. E eu, particularmente, só consigo ser cartesiano. Mas eu vou me esforçar e vou me esforçar também para que a professora Gaitana não perca o seu avião, que eu não seja responsável por isso. O tema que me é proposto, Moral e Direito, que é um dos títulos da coleção que eu e o doutor Marcelo Semer organizamos, que está aí à venda. Nós temos viajado muito, falado muito, temos feito palestras para lançamentos dessa coleção. E, em geral, quando eu faço essas palestras, eu tento mais ou menos fazer uma síntese do volume, que tem uma certa linguagem filosófica, porque é a minha área de pesquisa, eu não sou penalista, sou estranho no ninho aqui no meio desses penalistas todos, embora tenha começado a minha carreira como de advogado na advocacia criminal, mas, na então assistência judiciária, em São Paulo não existia defensoria pública e a procuradoria era a defensoria pública. Então, eu fui defensor público alguns anos. mas, neste momento, eu não me sinto à vontade, não me sinto... acho que não seria adequado falar sobre moral e direito em termos, com juízos abstratos, ao modo dos filósofos. Eu acho que a questão da moral e do direito, hoje, tem uma abordagem, exige uma abordagem empírica, porque nós não estamos vivendo um momento muito fácil, nós não estamos vivendo um momento muito tranquilo. Então, para falar claramente, para chegar ao nome da coisa, nós estamos vivendo um momento de fascismo. E é isto que nos preocupa a todos. Dois anos atrás, nós tivemos aqui um seminário que foi organizado pelo Dr. Rubens Casara, que se chamava Resistência Democrática contra a Fascistização do Sistema de Justiça. Dois anos, nós estávamos ali, dois anos atrás, cheios de esperança de que aquele processo pudesse ser interrompido. E, dois anos depois, as coisas estão muito piores. O professor Geraldo Prado, ontem, conversando com ele aí nas imediações, me dizia como é que a gente pode imaginar que as coisas chegariam a este ponto. O professor Salo, ontem, mostrou uma frase de 1994 que poderia ter sido dita ontem. Mas, enfim, tentando me aproximar mais do tema. Nós vivemos num momento fascista, num momento de fascismo. Nós temos... Eu tenho que falar sobre moral e direito. A primeira coisa, a forma mais singela de apresentar a relação entre os entes lógicos, moral, fascismo e direito, é dizer que no fascismo não há conexão entre moral e direito. É uma das características clássicas do fascismo. Mas é preciso entrar no conceito técnico do que seja exatamente fascismo no plano da filosofia política, da filosofia do direito, para que nós entendamos o que exatamente está acontecendo. O fascismo é um fenômeno complexo. Tem várias abordagens. Ele surge de diversas formas. Ele tem... Aparecem traços da vida social por esta complexidade. Mas o que seria, então, o fascismo em seu conceito completo, acabado, cabal? Para alcançarmos este conceito, para expor este conceito, é necessário fazer uma gênese, descobrir a sua gênese. e aí o conceito vai aparecer em sua plenitude. O fascismo, antes de mais nada, é uma reação... Historicamente, ele surge como uma reação à Revolução Bolchevique. A questão social que se arrastava desde o século XIX. Começam a aparecer teóricos, como Marx, os anarquistas, como Bakunin. Começam a aparecer os movimentos sociais, as lutas populares, que eram combatidos com os mecanismos clássicos da repressão estatal. era o suficiente. Alguns exemplos aleatórios. Existem muitos. Como foi reprimida a Comuna de Paris? Da forma que nós sabemos, lá no cemitério de Pé-la-Chese, tem um muro onde foram fuzilados centenas, milhares de comunados. Como foi reprimida a Revolução Russa de 1905, o grande ensaio da Revolução Bolchevique de 1917? Foi reprimida com a repressão estatal. Nós sabemos como funciona a intensificação dos mecanismos de repressão, prisões, condenações, condenações à morte, exílios. Isto era o suficiente para tratar da questão social. Mas, em um determinado momento, acontece a Revolução Bolchevique. Revolução Bolchevique, os sovetes tomam o poder. Isto era uma novidade. E assusta, e assustou. Não era mais possível combater a esquerda, combater aqueles que lutavam por uma sociedade justa, pela abolição da propriedade privada, por uma sociedade igualitária, com a mera e simples repressão estatal. O fascismo surge neste processo, porque não bastava a repressão. era preciso criar uma consciência nas massas, uma determinada consciência nas massas, em que a sociedade fosse apresentada como um organismo, fosse padronizada segundo determinados parâmetros, e o que fosse diferente, a metáfora do organismo eu acho muito boa, o que fosse diferente daquele padrão de harmonização deveria ser tratado como o mal, deveria ser tratado como doença, deveria ser tratado como excrescência, e deveria ser tratado em determinados momentos, reduzindo as pessoas a uma condição inferior à condição humana. Então, o fascismo é um novo tipo de dominação. Surge neste processo. É aí, então, que comunistas são dizimados a padrões étnicos na Alemanha nazista, por razões culturais bem específicas, mais específicas da Alemanha. Os judeus são relegados a essa, estão fora deste padrão que o fascismo quer impor à sociedade. Isso está presente hoje, no momento em que nós vivemos? Isso está presente hoje, no momento em que nós vivemos. Alguns dos elementos clássicos deste conceito de fascismo que eu defendi estão aí, na nossa vista. A partir, falou um pouco disto, Valois falou um pouco disto, Caran vai falar disto. Em primeiro lugar, a intensificação da repressão estatal, dos mecanismos de direito penal, dos mecanismos repressivos do Estado estão aí. O segundo, aquele processo a que eu me referi, de uniformização, de padronização, de transformar a sociedade em um organismo tal, que o que esteja fora dela seja visto como o mal, como bactéria, como doença, como vírus que pode ser exterminado, também está presente. Esse processo hoje, e aqui eu vou fazer uma nota de rodapé, eu vou falar do PT, mas o PT não é a questão, ninguém aqui está preocupado, eu, particularmente, não estou preocupado com a questão partidária, nem fui historicamente petista. Eu comecei minha militância política no Partido Comunista, e quando o PT surgiu, o Lula tinha um discurso de que a esquerda anterior era péssima, que a esquerda no Brasil estava começando com ele, aquilo me irritava profundamente. Mas, ao longo desse processo histórico, em alguns momentos, me aproximei do PT. Mas o PT, por que o PT é perseguido? O PT, hoje, a rigor, é um partido da ordem, ele nem é um partido revolucionário, deixou de ser um partido revolucionário. O governo Lula fez um mandato de centro-esquerda. A Dilma, pelo amor de Deus, já é um mandato de centro-direita. Então, por que o PT é combatido? Por ser um governo de esquerda? Não. Ele é combatido no simbólico. No imaginário político, ele é associado à ideia de esquerda. Ele é associado a uma posição política de esquerda. E isso permaneceu. Isso permanece no imaginário político. Então, esta perseguição que é feita também pelo judiciário, ou especificamente pelo judiciário ao PT, é uma perseguição nos moldes clássicos do fascismo, à ideia de progresso social. é uma reação de direito. Se nós tomarmos a experiência de operação do direito na Alemanha nazista, nós vamos ver algumas coisas muito semelhantes ao que está ocorrendo agora. Por exemplo, um dos motes do direito penal nazista era nenhum crime sem punição, o que é, evidentemente, uma falácia. não existe nenhuma sociedade em que nenhum crime reste sem punição. Na verdade, nenhum crime sem punição é uma porta que se abre para, seletivamente, efetivamente, o Estado ou organismos do Estado poderem fazer tudo que o Estado pode fazer contra determinados setores da sociedade. Este juiz, por exemplo, este juiz de Curitiba, cujo nome eu não vou falar, porque nós não precisamos ficar dando notoriedade, e parece que o rapaz gosta de holofotes, adora, adora holofotes. Então, este juiz de Curitiba deu uma entrevista, há algum tempo atrás, e veja como a história se repete, não é? Aquela frase do Marx, a história sempre se repete a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Então, como tragédia na Alemanha nazista, se dizia nenhum crime sem punição. O juiz de Curitiba diz... Ih, perdido. Não, mas é legal aqui, não precisa ver. Ah, está aqui. O sigilo da relação entre advogado e cliente não é absoluto. Legítimos interesses comunitários. Olha a linguagem. Interesses comunitários. Nós ouvimos ontem a palestra do professor alemão que tem muito a ver com isso. Você usar a palavra comunitário no direito penal é uma coisa extremamente complicada. Legítimos interesses comunitários, como a prevenção de novos crimes e a proteção da sociedade e de terceiros podem justificar restrição a tal sigilo. São as maiores barbaridades que um juiz pode cometer. São as maiores barbaridades que um jurista poderia escrever. não há nada mais sagrado, não há nada mais garantidor do direito de defesa do que o sigilo entre advogado e cliente. Quebrar o sigilo entre advogado e cliente só na Alemanha nazista, só na Itália fascista. E as pessoas gostam... Como é que está meu tempo, Juarez? É razoável? Cinco minutos. Oito. As pessoas gostam de dar alguns exemplos para justificar violações a direitos fundamentais. As pessoas gostam de trabalhar com os exemplos assim. Não, imagina, você pode torturar para evitar que um bebê seja esquartejado. Uma falácia. Eu nunca ouvi falar de ninguém que foi torturado para evitar. Alguém conhece na experiência um bebê que não foi esquartejado porque alguém foi torturado? Eu nunca ouvi falar. Você pode torturar um terrorista porque vai ser lançado a uma bomba atômica. Eu nunca vi isso também. São falácias. Mas falácias são argumentos lógicos falsos que acabam nos acostumando com a ideia de que é possível violar direitos fundamentais. outros traços de fascismo, e aí nós vemos no cotidiano, no social, na população, no povo. Um episódio, acho que muitos de vocês devem ter visto no YouTube, um ministro do PT tranquilamente jantando em um restaurante. Levanta-se um coxinha, né? Levanta-se um coxinha e, no meio do restaurante, começa uma tentativa patética de humilhação do... É o Padilha, né? Ex-ministro da Saúde, ex-candidato ao governo do estado de São Paulo. Uma tentativa patética de humilhação de um sujeito, de uma pessoa que estava ali. Um quadro político jantando tranquilamente em um restaurante. O que vem na minha cabeça? Vêm aquelas cenas que nós vemos no nazismo. A SS humilhando os judeus em público. É isto que vem, é disto que nós estamos falando. Este é o processo que nós estamos vivendo. E não está acontecendo nada, né? Como eu disse no começo, há anos nós estamos aqui, este grupo de juristas aqui, resistindo, 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 e o processo não é detido. Quando eu preparei essas notas, eu não conseguia fechar. Eu preparei em São Paulo, antes de sair de casa, há dois dias atrás, fiz essas anotações que estão aqui. Como termina? Bom, no Rio de Janeiro eu vejo. Eu vou para o Rio, lá eu resolvo. Como é que termina isso? Como é que fecha isso? Ontem eu estava aqui ouvindo. Como é que vai terminar a palestra? Eu não tenho fecho. Não sei o que dizer. Hoje eu acordei cedo, eu vou terminar. Me veio na cabeça uma coisa. Eu lembrei de uma frase da Rosa de Luxemburgo. Naquela discussão do marxismo no começo do século XX, havia ideia, assim, uma interpretação de Marx de que a revolução socialista era inevitável, era a decorrência necessária do processo histórico. E a Rosa de Luxemburgo escreveu um texto que ela dizia, que é muito citado, não é? Socialismo ou barbárie. Nós todos, nem todos aqui são socialistas, não é necessário que todos nós sejamos socialistas, mas nós podemos adaptar a frase. Barbárie ou princípios civilizatórios. É esta a alternativa. A barbárie, ela não é inevitável. Ela pode vir. Essas coisas podem se aprofundar para um período de trevas. O avanço da civilização não é nem é reta. Ele vai e volta. Há períodos de trevas. A luz pode não vir, ou pode vir daqui a muito tempo, ou pode não vir para a nossa geração. A única coisa que eu consigo dizer para vocês é que é preciso resistir. É preciso resistir. Nós, juristas, a nossa resistência, o que deve deter este processo, se ele for possível, se for possível dele ser detido, é um processo político e social, não é no plano do jurídico que nós deteremos isto. Mas, se é possível, qual o nosso papel como juristas neste processo de resistência? É de insistir nos princípios civilizatórios do jurídico, nos princípios iluministas. Resistir em relação a isto, que é a conexão entre moral e direito, que nós reivindicamos e que é necessária. Muito obrigado. Muito bem, eu também acho importante esse resgate do iluminismo, agora sob outra perspectiva, não o iluminismo sob o ponto de vista do positivismo, mas o iluminismo vinculado a um projeto de liberdade pessoal, a um projeto de recuperação da pessoa no mundo jurídico. Parabéns, Márcio Sotelo. Eu passo a palavra à doutora Maria Lúcia Caram para falar sobre proibicionismo e drogas. Ela é uma grande especialista neste tema e nós estamos todos aqui com grande curiosidade para escutar sua conferência. Bom, obrigada, Juarez, pelo convite. É um prazer especial estar em um seminário que homenageia o Hassemer. Eu falo em nome da LIPIA, Law Enforcement Against Prohibition, que no Brasil denominamos Agentes da Lei contra a Proibição, que é uma organização internacional formada para dar voz a policiais, juízes, promotores e demais integrantes do sistema penal que, compreendendo os danos e sofrimentos provocados pela guerra às drogas, claramente se pronunciam pela legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Como exposto na nossa declaração de princípios, nós, integrantes da LIPIA, não incentivamos o uso de drogas e temos profundas preocupações com os danos e os sofrimentos que o abuso de drogas lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, sabemos que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. A proibição e sua política de guerra às drogas imposta nos dispositivos criminalizadores das convenções e da Organização das Nações Unidas e nas leis internas dos mais diversos Estados nacionais, como a brasileira Lei nº 11.343, de 2006, é hoje uma das maiores, ou se não a maior fonte de violações a princípios assegurados em normas inscritas nas Declarações Internacionais de Direitos Humanos e nas Constituições Democráticas. Os dispositivos criminalizadores que institucionalizam essa política partem de uma distinção feita entre substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem ilícitas, como o álcool, o tabaco, a cafeína, não havendo qualquer peculiaridade ou qualquer diferença relevante entre as selecionadas drogas tornadas ilícitas e as demais drogas que permanecem ilícitas. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas. Tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade, as convenções internacionais e leis nacionais introduzem, assim, uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias. Umas constituem crime e outras são perfeitamente ilícitas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são etiquetados de criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas são perfeitamente respeitáveis, agindo em plena legalidade. Esse tratamento diferenciado a condutas essencialmente iguais é inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Não bastasse isso, as convenções internacionais e leis nacionais criam crimes sem vítimas, ao proibir a mera posse das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e a sua negociação entre adultos, assim violando a exigência de ofensividade da conduta proibida. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir em condutas que não envolvem um risco concreto, direto e imediato para terceiros, não estando assim autorizado a criminalizar a posse para uso pessoal de drogas, que, equivalente a um mero perigo de auto-lesão, não afeta qualquer bem jurídico individualizável. Também não está o Estado autorizado a intervir quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, não estando assim autorizado a criminalizar a venda ou qualquer outra forma de fornecimento de drogas para um adulto que quer adquiri-las. Conduta que, tendo consentimento do suposto ofendido, tampouco tem potencialidade para afetar concretamente qualquer bem jurídico individualizável. Intervenções do Estado, supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo que é o seu titular, contrariam a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. Enquanto não atinge a concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Essa afirmação que reproduz o conteúdo do princípio das liberdades iguais não é uma novidade, é uma conquista histórica da humanidade proclamada desde os tempos das Revoluções Francesas e Americanas do século XVIII. Acresce que essas ilegítimas regras criminalizadoras ainda se mostrem inadequadas para atingir o fim declarado a que se propõe, isto é, a eliminação ou, pelo menos, a redução da disponibilidade das substâncias proibidas. Assim, se revelam contrárias ao postulado da proporcionalidade, já na consideração do primeiro dos seus requisitos, a adequação, a exigir que quaisquer medidas interventivas do Estado que restringe a liberdade dos indivíduos se mostrem aptas a atingir o objetivo pretendido. O fracasso na consecução daquele declarado objetivo é evidente. Passados 100 anos de proibição, a nível global, a proibição data do início do século XX, com os seus mais de 40 anos de guerra às drogas, a guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente Richard Nixon nos Estados Unidos em 1971, logo se espalhando pelo mundo, mas, passados esses 100 anos de proibição, com os seus mais de 40 anos de guerra, não houve nenhuma redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas. Ao contrário, as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos. O fracasso da proibição, além de ser evidente, seria facilmente previsível. Drogas são usadas desde as origens da história da humanidade. Milhões de pessoas em todo o mundo fizeram e fazem uso delas. A realidade tem mostrado que, por maior que seja a repressão, esse quadro não muda. Sempre há e haverá quem queira usar essas substâncias. E, havendo quem queira comprar, sempre haverá pessoas querendo correr o risco de produzir e vender. Os empresários e empregados das empresas produtoras e distribuidoras das substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho. Essa é uma lei da economia. Onde houver demanda, sempre haverá oferta. As artificiais leis penais não conseguem revogar as naturais leis da economia. Mas a proibição não é apenas uma política falida. Mais do que a inaptidão para atingir o declarado objetivo de eliminar ou, pelo menos, reduzir a disponibilidade das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, a proibição acrescenta danos muito mais graves aos riscos e aos danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses danos é a violência, resultado lógico de uma política fundada na guerra. Não são as drogas que causam violência. O que causa violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. É, sim, o fato da ilegalidade que produz e insere no mercado empresas criminalizadas, simultaneamente trazendo a violência como um subproduto das suas atividades econômicas. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessas e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters estavam nas ruas trocando tiros. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia, a diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas, porque o mercado é ilegal. As convenções internacionais e leis nacionais que discriminatoriamente proíbem condutas de produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas ilegitimamente criam crimes sem vítimas. Mas a proibição e sua guerra, como quaisquer outras guerras, são letais. A guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. De um lado, policiais são autorizados, ensinados, adestrados e estimulados, formal ou informalmente, a praticar a violência contra os inimigos personificados nos traficantes. O inimigo é o perigoso, é a não-pessoa, é o desprovido dos direitos reconhecidos apenas àqueles que se auto-intitulam cidadãos de bem. Como se espantar ou se indignar quando policiais cumprem o papel que lhes foi designado por esses cidadãos de bem. Quem atua em uma guerra, quem é encarregado de combater o inimigo, deve eliminá-lo. Jogados no fronte dessa insana guerra, policiais matam, mas também têm o seu sangue derramado. Do outro lado, os ditos inimigos desempenham esse papel que lhes foi reservado. Também são ensinados, adestrados e estimulados a serem cruéis. Empunhando metralhadoras, fuzis, granadas e outros instrumentos mortíferos disponibilizados pela guerra incentivadora da corrida armamentista, matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde atuam. A guerra às drogas não é exatamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas, os produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da guerra às drogas são os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Os inimigos nessa guerra são os pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder. Após a declaração de guerra às drogas, o número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas aumentou em mais de 2 mil por cento. Em duas décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões, o que tornou os Estados Unidos o país que mais encarcera em todo o mundo. Mas a sua população não está representada nos cárceres de maneira uniforme. A taxa de encarceramento nos Estados Unidos é de 716 presos por 100 mil habitantes, mas quando se consideram apenas os homens afro-americanos, essa taxa sobe para cerca de 4.700 presos por 100 mil habitantes. O encarceramento massivo de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país, a de perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. O alvo preferencial da versão brasileira da guerra às drogas também é bastante claro. Os mortos e presos nessa guerra, ou seja, os inimigos, são os traficantes das favelas e aqueles que pobres, não brancos, marginalizados, desprovidos de poder, a eles se assemelham. O Brasil tem hoje, em números absolutos, a quarta maior população carcerária do mundo. Os dados mais recentes, referentes a junho de 2014, revelam que já ultrapassamos os 600 mil presos, correspondendo a 300 presos por 100 mil habitantes. É sempre bom lembrar que a média mundial é de 146 por 100 mil habitantes. Mantendo proporções anteriores, os incompletos dados ora fornecidos, que faltam dados relativos a diversos estabelecimentos prisionais, revelam que 67% dos presos são negros, enquanto na população brasileira em geral, o percentual é de 51%. Em relação à escolaridade, os mesmos incompletos dados revelam que 80% dos presos têm no máximo o ensino fundamental. Acusados e condenados por tráfico, que em dezembro de 2005, a partir de quando começaram a ser fornecidos dados relacionando o número de presos com uma espécie de crime. Então, acusados e condenados por tráfico, em dezembro de 2005, eram 9,1% do total dos presos brasileiros. Em junho de 2013, chegava a 27,2%. Entre as mulheres, essa proporção alcançava metade das presas. Os dados referentes a junho de 2014, também nesse ponto, são incompletos, excluindo diversos estados, inclusive o Rio de Janeiro, mas, de todo modo, esses dados incompletos permanecem apontando o tráfico como a maior causa de prisão, sempre 27% do total fornecido, chegando a 63% entre as mulheres. Entre os mortos, na versão brasileira da guerra às drogas, as discriminações e o racismo naturalmente se repetem. Relatório da Anistia Internacional, recentemente publicado, revela que eram negros 79% das 1.275 vítimas de homicídios decorrentes de operações policiais de combate ao tráfico na cidade do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2013. O mesmo relatório revela que, no ano de 2014, a grande maioria de ocorrências dessa natureza se concentrou nas áreas mais pobres da cidade, nas zonas norte e oeste. Praticamente 80% dos 244 homicídios registrados nesse ano de 2014 ocorreram nas áreas de Irajá, Bangu, Olaria, Rocha Miranda, Mério e Santa Cruz. Além de provocar violência, morte, discriminação, encarceramento massivo, ao tomar a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde. A proibição causa maiores riscos e danos à mesma saúde que enganosamente anuncia pretender proteger. Entrega ao mercado agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades. Impede a fiscalização da qualidade das substâncias produzidas e comercializadas. Estimula o consumo descuidado e não higiênico. Dificulta a assistência e o tratamento eventualmente necessários, seja impondo internações compulsórias que, além de reconhecidamente ineficazes, violam direitos fundamentais, seja inibindo a busca voluntária de assistência e tratamento, muitas vezes com trágicas consequências, como em episódios de overdose, em que o medo da revelação da prática de uma conduta tida como ilícita paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato. Além disso, a proibição ainda constrói preconceitos desinformadores e obstáculos às ações sanitárias, cria a atração do proibido, acabando por incentivar o consumo por parte de adolescentes, e ainda provoca ou agrava danos ambientais. É preciso, portanto, promover uma profunda reforma das convenções internacionais e das legislações internas para, por fim, a ilegítima, irracional, nociva e sanguinária política de guerra às drogas. É preciso legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Não basta descriminalizar a posse para uso pessoal. Não é apenas a criminalização da posse para uso pessoal das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas que viola normas constitucionais. A tão esperada declaração de inconstitucionalidade das regras do artigo 28 pelo Supremo Tribunal Federal, na verdade, enfrenta apenas uma pequena parte da questão. Essa, hoje, tão falada, tão pretendida necessidade de diferenciar o usuário do traficante, na verdade, é uma posição discriminatória com o traficante, porque significa, se o importante é diferenciar o usuário do traficante, se está dizendo que o traficante merece ser preso. Portanto, é uma posição, a meu ver, bastante discriminatória na medida em que, como visto, tão ilegítima quanto a criminalização da posse para uso pessoal é a criminalização da produção e do comércio dessas substâncias proibidas, que igualmente viola normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Não basta, tampouco, legalizar apenas uma ou outra substância considerada mais leve, como a maconha, proposta que, além de reproduzir a arbitrária distinção entre drogas lícitas e ilícitas, assim permanecendo, portanto, nos marcos do proibicionismo, é uma proposta que despreza o fato de que, quanto mais perigosa uma droga nos seus efeitos primários, maior a necessidade da legalização, pois não se pode controlar ou regular aquilo que é ilegal. É preciso que a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas venham para a luz do dia para assim se submeterem a controle e regulação. Essas reivindicações e propostas de reformas parciais deixam intocadas as mais danosas consequências da proibição e da sua guerra às drogas. A violência, a corrupção, a falta de controle e a impossibilidade de regulação das substâncias produzidas e comercializadas, com os consequentes maiores riscos e danos à saúde, as mortes, o encarceramento massivo, o racismo e outras discriminações, a humilhação, o controle e a submissão impostos aos pobres, aos marginalizados, aos desprovisos de poder, a adoção do paradigma bélico pelo sistema penal e a criação de inimigos, as leis violadoras de princípios assegurados em normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. A legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas é, sim, a opção política indispensável para definitivamente pôr fim a todos os inúmeros danos causados pela proibição somente a legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas por afim ao mercado ilegal e devolverá ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar essas atividades da mesma forma que já o faz em relação às drogas alícitas como o álcool e o tabaco. somente a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas permitirá a submissão dessas atividades a formas racionais de regulação e controle verdadeiramente compromissadas com a promoção da saúde e respeitosas da dignidade e do bem-estar de todos os indivíduos. agradeço mais uma vez ao Juarez e aproveito para convidar a todos para o seminário da LIPE que será aqui, também nesse mesmo lugar, que emerge no próximo dia 3 de setembro a partir de 9 horas, com a presença do professor Sebastião Scherer. Muito bem, doutora Maria Lúcia Caran realmente mostrou a questão fundamental que é esta indevida separação entre drogas lícitas e ilícitas, entre drogas mais leves e menos leves, entre a proibição do consumo e a proibição da produção. e realmente essa questão da não proibição do consumo e da proibição da produção leva a perseguição de qualquer forma a pontos exagerados e continua a manter essa guerra às drogas e essa política de extermínio de populações mais pobres. Bem, o professor Rubens Casar e eu cometemos um pequeno problema, quer dizer, cometemos um erro. Nós íamos fazer esse seminário em três dias, porque daí haveria a possibilidade de que todos aqui na mesa pudessem expor o seu pensamento de maneira muito mais abrangente, como a professora Bartira, como o Márcio Felipe, como o Luiz Carlos e como a Maria Lúcia Caran, e também outros palestrantes que aqui estão. De qualquer maneira, o tempo está muito curto e eu, sem qualquer intervalo, convido para vir à mesa a doutora Fernanda Tortima, que irá presidir essa sessão, a professora Caetana Morganti, então, para vir à mesa. Continuam aqui o ministro Sebastião e o desembargador, desembargador Baldez. Baldez. Parabéns, parabéns, parabéns. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri